Toca da Sá Vamos tirar, girl, isso vai continuar Fiesta, baby, vamos dançar Mexe o corpo, castigo o corpo Sem parar, entra na rota, girl Não tinha timidez, o que trazemos hoje É pra vocês, flow, charme Acho que vês, se ainda estás de fora Mova os pés, tua pele brilha, girl És doce, girl, lábios tipo o meu Acosta mais um pouco, senti-me, sinto leve Vem me tocar, vem me agarrar Não vai parar, é só continuar Big bounce, mami Tô corpo necessita, veja só como resulta Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Harmonia dupla, são vozes daquela base Tira a roupa, toca dançar e checkmark Chila com a New Jam, venha sentir o choque Na city, no ghetto todos sabem que é hot Hey, tu és a bailarina Entre todas elas, tu és a escolhida Noite longa, que não haverá final Mexe muito bem e como tu não há igual A guerra tem mim, essa dança é mesmo assim Eu sou o teu piloto nessa viagem sem fim Lady, dança, isso nunca mais termina Hey, G New Jam Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Dança comigo, apertado, deixa sentir o teu fôlego Um passo, mais outro passo Do teu peito dentro, tudo que eu preciso Vamos dançar, sempre neste ritmo bom Girl, venha transpirar o corpo todo Abre a pistada, tu és fofa, yo Baby, tell me Quero chillar, então depressa vem colar Mexa a tua retunda, faça-me a perder juízo Faça-me carícias, mexa com o meu esqueleto G, rala back, yo Eu falo mais, brother Sente uma alma Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Toca da Sá Baby, não vai parar Vamos tirar, girl, isso vai continuar Toca da Sá Baby, não vai parar Peru, vamos tirar, girl, isso vai continuar Peru, vamos tirar, girl, isso vai continuar Toca da Sá Baby, não vai parar Peru, vamos tirar, girl, isso vai continuar Peru, não vai parar Toca da Sá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL